E também no Palácio do Planalto foram realizadas reuniões para tratar do combate ao mosquito Aedes. Nós vamos falar agora com a repórter Luana Karen, que tem mais informações. Boa noite, Luana. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A presidenta Dilma e os ministros da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, da Casa Civil, Jax Wagner, da Defesa, Aldo Rebelo, da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, do Planejamento, Valdir Simão, da Saúde Marcelo Castro e da Integração Nacional, Gilberto Oc, estavam definindo como será a mobilização nacional do próximo sábado, dia 13, contra o mosquito Aedes aegypti. 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas estarão nas ruas de todo o país para orientar a população e combater o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus zika. No início da tarde, os ministros da Casa Civil, da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Inovação discutiram novas tecnologias de combate ao zika e alinharam ações a serem tomadas com institutos de pesquisa norte-americanos para, por exemplo, desenvolver uma vacina contra a doença. Renata. Obrigada pelas informações, Luana. Boa noite. 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 Boa noite.